Um minutinho com Deus. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto, e a oferta de manjares e a gordura. Que todos vocês sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.